Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula no seu canal de Logística e Supply Chain, por sinal, o maior canal do Brasil e do mundo neste nicho de negócio. Eu tenho muita felicidade em ter vocês aqui super engajados, que já largam no vídeo dando seu like, a galera comentando que se eu fui o primeiro a chegar, então eu vejo assim como é importante para vocês o nosso material e garantindo aqui a nossa frequência, cara, nós estamos aqui há dois anos publicando vídeos toda segunda e toda quinta-feira para você, então nos valorize aí através da sua inscrição, a gente tem que fazer bombar esse canal, o seu like para fazer, tornar o conteúdo de grande relevância. E hoje este assunto, olha, talvez seja um dos assuntos mais importantes que a gente já conversou aqui no canal. É muito importante para você, porque isso aqui pode definir realmente, transformar a sua carreira ou, inclusive, piorar a sua carreira. Então, este momento aqui é um momento muito importante, assim, então se dedique aqui, cara, fique concentrado nesse tema e, principalmente, abra a sua mente para o que nós vamos falar aqui, porque estamos falando, sim, sobre tecnologia, sobre tecnologias disruptivas. E isso realmente, ele, assim, blow my mind, ou seja, ele explode a nossa cabeça com as alternativas. E por que que surgiu esse vídeo e ele não estava programado? O que que aconteceu? No fim de semana, eu publiquei no nosso Telegram e no nosso Instagram, que a Tesla estaria lançando para 2022 um robô humanoide com funções para substituir atividades perigosas dos seres humanos. E o que que está acontecendo? Eles estão pegando a inteligência artificial do carro, que já é um robô que anda sozinho pela rua. Já tem vários vídeos aqui no próprio YouTube mostrando essa tecnologia e como é que ela está funcionando. E eles já estão, para 2025, eles já querem ter um produto pronto. Já fiz vídeos aqui no canal sobre isso, falando sobre os veículos elétricos, electrical vehicles, I, EV, traduzindo assim, que está bombando muito na Tesla e por isso que a Tesla é o que é. E eles estão pegando essa tecnologia do veículo elétrico, da inteligência artificial de reconhecimento de imagens e estão botando dentro de um robô humanoide. E isso gerou muitos comentários dentro do nosso Instagram, dentro do nosso Telegram, da galera dizendo assim, bah, mas vão acabar com os empregos. A galera se assusta com esse tipo de tecnologia. E realmente, eu mesmo venho dizendo aqui no canal há bastante tempo o quê? Os empregos repetitivos, eles têm uma tendência a desaparecer. Assim como existe uma tendência de valorizar salários e tornar mais importantes os empregos para as funções inovadoras, para as funções de criação. E por isso, inclusive, que nós temos colocado para vocês mais e mais capacitações para analistas, para formar cérebros, para desenvolvimento gerencial dos seres logísticos e por isso que a gente tem se dedicado muito nesta linha. Até porque as empresas nos pedem mão de obra nesse sentido. Fiquem ligados. As empresas dizem, cara, eu tenho dificuldade de contratar analistas. Então, o que a gente está fazendo? Formações. Se você não conhece a nossa formação, tem um link aqui na descrição para você conhecer as informações das nossas turmas que estamos montando ao longo do ano aí. Então, dá uma conferida ali. E aí, o que aconteceu? Baseado nisso, eu mudei a programação. Entramos com esse vídeo aqui, estudei no final de semana sobre o tema e aí começa pela seguinte perspectiva que vocês precisam enxergar. Será que é a primeira vez na nossa história da humanidade que está havendo novas tecnologias disruptivas destruindo empregos? É a primeira vez que acontece isso? Cara, vou dar um exemplo assim, bem didático. Quando entrou o motor a combustão, olha só, lá na década de 1820, em 1920, vocês acham que essa tecnologia não foi disruptiva? Então, o que aconteceu? Sim, ela eliminou milhares e milhares de emprego na época, porque antes a gente usava o cavalo, a gente usava as pessoas para plantar, para colher e etc. E daqui a pouco eu tinha agora um veículo com motor a combustão, um trator, um veículo que pudesse fazer esse trabalho que não cansava. E uma máquina poderia substituir centenas de pessoas. Então, sim, hoje em dia, a agricultura, ela tem baixíssima geração de emprego, porque é tudo máquina. E isso aconteceu várias vezes na história. O próprio iPhone que a gente tem no bolso aí, o iPhone eliminou quantas indústrias. Cara, se pensar bem, hoje o iPhone é usado como lanterna, o iPhone eliminou, todo mundo tinha um GPSzinho no carro, estavam vendendo, eu tenho uns dois ou três empilhados lá em casa de lixo, aquele monte de tralha. O que aconteceu? O iPhone eliminou um monte de outros dispositivos que a gente usava, máquina fotográfica, lembra aquelas Cyber Shots da vida da Sony? Eliminou esse monte de fábricas, de indústrias e de empregos. Alguém vai dizer, o iPhone então eliminou empregos? Sim. Entretanto, e aí eu fiz questão de buscar informações científicas e não minha percepção, aonde em 2020 teve o Fórum Econômico Mundial e eles montaram um relatório dizendo claramente que a tecnologia sim está eliminando empregos e ir para os próximos anos, e eles pontuaram em cinco anos para 2025, 50% dos empregos serão eliminados por novas tecnologias. Então eles deram os números e os motivos. E o link para esse relatório eu vou botar aqui na descrição, bem lá embaixo da descrição, vai estar lá para vocês e deem uma olhada. Pessoal, vão lá e leiam esse material, é muito importante para vocês. E aí não é o Menchique falando, é sim uma tendência da economia dizendo claramente que sim, serão eliminados os empregos de repetição, que eu falo há muito tempo aqui no canal. Entretanto, eles também estão dizendo que algumas tecnologias vão gerar muito emprego. E segundo eles, assim como está eliminando nessa estatística feita, nessa estatística feita pelo Fórum Econômico Mundial, eliminam 885 milhões de empregos, serão eliminados. E aí vem o lado bom da história. Ele, assim como está eliminando empregos, ele está gerando 97 milhões de empregos. Aonde vai gerar isso, Menchique? Cara, big data, inteligência artificial. Esse aqui, certamente, é a grande inovação disruptiva do mundo. Inclusive, nós já fizemos aqui a material, já fizemos um aulão falando sobre gestão de dados lá na comunidade dos seres logísticos. Então, é um assunto que a gente está efervescente e discutindo muito isso, porque efetivamente, esse cara aqui vai mudar o jeito que a gente trabalha hoje em dia. passando muita informação para que esse tipo de robô de inteligência artificial execute os processamentos cotidianos das nossas empresas. Sim, eliminando empregos braçais e gerando empregos no desenvolvimento, na análise, na gestão dos dados, na programação. Segunda grande fonte de empregos, engenharias em geral. A engenharia, e eu também falo muito sobre isso, que apesar de estar sendo eliminado muitos empregos, inclusive muitas faculdades que vão começar a se tornar obsoletas ao longo do tempo, a faculdade de engenharia, ela cada vez tem a mais relevância na sociedade. E um outro ponto aqui, que é a economia verde, que deve estar gerando muitos empregos, novamente, não é segundo o Menchique, é segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, esses três segmentos estão mudando e gerando mais empregos do que estão sendo eliminados aqui através das novas tecnologias, segundo o relatório. Deem uma olhada ali na descrição do vídeo. Então, baseado nisso, vou dar a minha opinião. Hoje, o que a gente está vendo? Nas empresas, estão se transformando as empresas, pensando em como tornar uma empresa onde todo mundo aprenda cada vez mais, de forma contínua, para a gente, para nós, não ficarmos estagnados em alguma posição. Então, esse negócio de lifelong learning nunca se tornou tão relevante. Inclusive, em um dos nossos mentorias coletivas, também dentro do aulão, a gente trouxe uma especialista, que foi a Sandra, só para falar sobre esse tema. Porque a sociedade está precisando, não pode mais parar de aprender. Assim como um dia a gente, cara, fazia o ensino fundamental, né, e fazia a faculdade, deu. Não, depois teve um pós, teve um mestrado, mas agora nós estamos dizendo que você tem todos os dias estar estudando algum vídeo aqui no canal do Ser Logístico. Todos os dias estar estudando algum dos nossos, sei lá, mais de 30 aulões que estão lá na comunidade dos seres logísticos, aulas com profundidade de duas horas. Por quê? Porque você precisa estar estudando continuamente para garantir aonde você vai ficar. No lado de geração de novos empregos ou no lado de eliminação de novos empregos. Por isso a relevância desse conteúdo aqui. Minha opinião, isso já está acontecendo e toda a questão da crise sanitária acelerou este lado de cá. Por quê? Porque a sociedade, os empresários, as grandes empresas perceberam que elas não podem parar e também tem uma percepção de que essa vida com crises sanitárias pode ficar acontecendo de forma cíclica mais frequentemente. As empresas têm que continuar vivendo apesar disso. Então elas têm que também diminuir a dependência da mão de obra. A mão de obra de repetição. Então eu preciso investir na mão de obra de inovação, de criação. Eu acredito nisso. Estou vendo isso acontecer. Venho falando aqui no canal, mas destacando aqui justamente pelos seus comentários, quando vocês estão cada vez mais se assustando com essa questão da falta de empregos. Então se liguem nisso, pessoal, porque isso é uma verdade. Então agora vem a pergunta para você. Aonde você quer ficar? No lado de cá ou no lado de cá? Então comenta aqui para nós quais são as tecnologias que você vê que estão eliminando empregos e como é que você vai fazer para não ficar no lado da eliminação dos empregos. Como é que você... Qual é a sua estratégia por trás disso? Comenta aqui para nós. De forma de colaborativa vamos nós aqui se ajudar. Beleza? Não te esquece aqui de olhar ou ler o relatório aqui na descrição do vídeo. Fazer o seu comentário. E eu quero te ver no próximo vídeo. Valeu? Um grande abraço. Um grande abraço.